Salve, salve, rapaziada, eu não me sinto, pego a foto do bagulho, mandando aqui pra tropa. CJ Alivinha Ecológica, perna bamba, só no canal do CJ. Segue o pai. Só porque eu deixei sua perna, bamba, se avisei que eu não ia ficar, se apaixonou porque eu fiz sua perna, bambi, ó. Abro o Insta, você já me segue, baby calma se não cê se fere, brinda de mim não espere, tem a Paula, a Joia e a Kelly. Eu acostumei a ser assim, hoje eu brindei meu coração, são vários shows, são várias fãs, são várias formas de emoções. E meus filhos na pele do meu viver, é assim, vinte safada, perdi, detilência, vinte menor, topucado, não quer dizer. Travessa com os nossa firma, fornecer, não preciso te amar, pra focar, julgar, que o meu nome não flete, já pra avançar, moça, roça, pra banca de sete. Te deitar, eu sei que quis minha mão, só porque eu deixei sua perna, bamba, te avisei que eu não ia ficar, se apaixonou porque eu fiz sua perna, bamba, te avisei que eu não ia ficar, se apaixonou porque eu fiz sua perna, bamba, me igual com isso, não sei nele, não sei aonde você pode dizer, vá, tchau. Só fiz esse vício, te fudei sem compromisso Uma feca de tempo, cê correu atrás, não tem como evitar Suas amigas provaram, nunca reclamaram, então não vai surtar Cada vadia me lembra um sabor Vendo sem lei, não acredito em amor Te dei pra você que quis, meu amor Só porque eu deixei sua pé na mão Te avisei que eu não ia ficar Se apaixonou porque eu fiz sua pé na mão Te dei pra você que quis me amar Só porque eu deixei sua pé na mão Eu te avisei que eu não ia ficar Se apaixonou porque eu fiz sua pé na mão Te dei pra você que quis me amar Só porque eu deixei sua pé na mão Te avisei que eu não ia ficar Se apaixonou porque eu fiz sua pé na mão Cara, ficou o Marielin Fizeram um clipe meio banda dos anos 70, 80, 90 Sei lá qual era, quando sei da Tabete Ah, Marielin Parecido com o Michael Jackson O bagulho meio Ai, caralho, Marielin Ó, o clipe ficou maneirinho, tá ligado? O bagulho, porra Bem anos 80, mas ficou maneiro O instrumental é bom O som ficou maneirinho também, tá ligado? A parte do Livinho é da hora O refrão do CJ é bom Os versos do CJ é bom também Cara, é que o somzinho maneiro Ficou da hora, eu gostei, tá? Te falo Fala Caralho, que onda Ah, da hora Brincar muito Rapaziada, vejam só o mesmo que vocês acharam Tamo junto misturado, fedeus nas crianças Comendo bagulho no top Pra gravar aquele react Muita fé, minha tropa Até ele